Oi gente, aí tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou passar para vocês 7 receitinhas com legumes low carb para a sua dieta, para o seu almoço, para o seu jantar, super práticas e fáceis para você variar o seu cardápio. Primeira receita, suflé de espinafre low carb, muito gostoso, super facinho e prático. Para fazer o nosso suflé, nós vamos tirar as folhinhas, separar esses cabinhos mais grossos, que como eu já disse aqui no canal, não precisa jogar fora. Pode usar para refogar, para pôr na salada, pode fazer até o creme de espinafre que nós ensinamos aqui, você pode fazer com esses cabinhos, tá bom? É só cozinhar e triturar depois que o resultado vai ser muito bom, não precisa jogar fora não. Eu vou refogar agora esse espinafre com meia cebola bem picadinha, 3 dentinhos de alho amassados. Depois de refogar a cebola e o alho, eu vou colocar o espinafre, vou dar uma mexidinha, vou tampar a panela até ele murchar e ficar refogadinho. Aqui eu vou acrescentar uma pitadinha de sal, um pouquinho de pimenta do reino, vou tampar a panela e vou esperar esfriar esse espinafre para poder colocar no suflé. Não coloquem quente de jeito nenhum, pessoal. Uma dica, eu não triturei, me arrependi, deveria ter triturado, porque eu acho que o suflé ia ficar mais bonito e mais gostoso, eu acredito, tá bom? Mas eu não triturei, vou dar dica para vocês triturarem. Para a massa do suflé, nós vamos separar a gema da clara, você vai bater as claras até o ponto de neve e enquanto isso vai misturar as duas gemas, duas colheres de farinha low carb, eu estou usando aqui a farinha de linhaça dourada, duas colheres de parmesão. Em seguida, vai misturar a clara em neve que você bateu, vai incorporar bem, bem, bem esse ingrediente. Se você quiser, pode adicionar uma colher de fermento para bolo, uma colher de café. Eu não usei, pessoal, eu não quis colocar fermento, porque eu queria ver se ele ia crescer legalzinho. Acrescentei aqui duas colheres de requeijão, duas colheres de sopa de requeijão e o espinafre, que como eu disse para vocês, teria sido bem melhor se eu tivesse triturado, mas eu não triturei. Untei a forminha com azeite e queijo parmesão ralado, coloquei na forminha, levei ao forno 200 graus por aproximadamente 20 minutos ou até dourar e o garfo sair seco, tá bom? Segunda receita, cebola empanada low carb. Não, gente, é bom demais, fala a verdade. Vamos para a receita? Bom, você vai começar cortando a cebola deitada, sempre no mesmo tamanho, na mesma espessura. Aí você vai separar os anéis, um por um. Aqui eu tenho um ovo batido, que eu temperei com um pouquinho de sal e pimenta do reino. Aqui eu tenho uma xícara de farinha de linhaça, com uma pitadinha de sal e um pouco de orégano, mas é opcional. Mistura isso, temperou, coloca duas colheres de queijo parmesão ralado. E agora nós vamos passar a cebola no ovo e depois na farinha. Vai reservando a cebola que você vai empanando, ok? Aí é só levar ao forno por 20 minutos até dourar. Aqui eu estou usando papel manteiga, mas você pode também untar a forma com azeite ou com manteiga, tá bom? Terceira receita. Salada de maionese low carb para a gente comer com churrasco. Eu acho que realmente faltava essa receita no canal. Aqui eu tenho meia cenoura ralada, um tomate bem picadinho, sem semente, uma xícara de 200 ml de repolho ralado, 200 gramas de vagem, que já foi cozida, uma cebola pequena, dois dentinhos de alho amassados. Salsinha e cebolinha a gosto. Aqui eu tenho um chuchu grande, que eu cortei bem picadinho e cozinhei na água e no sal. E tenho dois ovos cozidos. Aqui eu tenho três colheres de maionese low carb caseira, vou deixar o link para fazer a maionese na descrição do vídeo. Meia caixinha de creme de leite, uma colher de chá de mostarda, pimenta do reino e sal. A gosto. Mistura tudo. Esse é o nosso creminho da nossa maionese. Se você não quiser, não precisa usar o creme de leite. Pode usar só a maionese mesmo. Então agora eu vou usar todos os ingredientes que eu passei para vocês. Vou colocar junto do molho e vou misturar. Se você quiser, ainda pode acrescentar um pouquinho de azeitona, que fica muito gostoso. Eu não tinha, não coloquei. Mas você pode colocar. Quarta receita. Berinjela milanesa. Antes, eu quero falar para vocês do meu livro com 300 receitas low carb, para você emagrecer, para você poder variar o seu cardápio, receitas que dão certo, receitas que estão dentro da dieta, só com permitidos para a fase de emagrecimento. Se você ainda não conhece o meu livro, conheça. O link para você conhecer está na descrição deste vídeo. Eu fiz um pouco assada e um pouco frita. Vai da sua preferência, mas a receita ficou uma delícia dos dois jeitos. Vamos lá? Vamos cortar a berinjela em rodelas, mais ou menos com a mesma espessura, para que elas fiquem prontas juntas. Então vamos jogar um pouco de sal e deixar descansar uns 20 minutos para soltar a água e aquele amarguinho da berinjela. Em seguida, vamos bater um ovo temperado com sal e pimenta do reino. Para cada xícara de farinha que você usar, você vai colocar uma colherzinha de café de sal para temperar a farinha. Aí passamos no ovo, passamos na farinha dos dois lados, dá uma apertadinha assim para a farinha grudar. Essa farinha que eu usei foi a de frango, mas como eu disse, você pode usar de coco ou de amêndoa, farinha low carb que você tiver. Lá, gente, eu esqueci de mencionar que depois que você deixar a berinjela descansar por 20 minutos, você deve lavar as berinjelas e apertar para sair o excesso de água, tá bom? E aí dá sequência na receita. Bom, eu peguei um pouco e vou assar. Então eu untei uma assadeira com azeite e coloquei a berinjela. O outro é só para assar na farinha, vou aquecer o óleo e vou fritar. A assar, leve a berinjela em forno aquecido a 220 graus, passado 20 minutos, viram as rodelinhas e vai ficar mais uns 20 minutos mais ou menos, mas vai acompanhando aí para ficar do seu gosto. Olha, a minha ficou prontinha, deixei 20 minutos de um lado, 20 minutos do outro e ela ficou assada e crocante. Para fritar, eu aqueci a banha, coloquei para fritar a berinjela, quando fritou um lado, eu virei do outro. Para que frite, não fique virando várias vezes, deixa fritar um lado primeiro, para depois virar e fritar o outro. Põe para escorrer no papel toalha e está pronto a berinjela frita. Quinta receita, creme de espinafre low carb, muito gostoso. A receita não está bonita não, mas está muito boa. Antes, eu quero lembrar que nós estamos com um grupo de apoio no Facebook, vem fazer parte junto com a gente, o link está na descrição do vídeo, vem aprender várias receitas e ter muitas dicas junto com a gente. Agora também nós temos o Instagram, vai estar na descrição do vídeo, me segue lá também, tá bom? Bem, eu tirei as folhinhas do meu espinafre. Muito bem, aqui eu refoguei meia cebola pequena, picadinha, e dois dentinhos de alho amassado. Coloquei toda a minha espinafre, eu vou tampar, vou levar ao fogo baixo e vou misturar isso até ela murchar e secar toda a aguinha para a gente poder fazer o nosso creme de espinafre. Prontinho, murchou, eu vou colocar o sal agora porque dá para ter uma ideia melhor do que quando a folhinha está crua, né? Aí coloquei uma pimentinha do reino. Agora eu vou tampar a panela, vou esperar esfriar e enquanto isso, eu vou preparar o creme. Muito bem, pessoal, eu tirei o espinafre da mesma panela e estou usando ela mesma, tá bom? Então aqui eu tenho meia caixinha de creme de leite e duas colheres bem cheias de catupiry que você pode também usar requeijão ou pode não colocar. E aí você coloca a caixinha inteira de creme de leite, ou seja, 200 gramas, tá bom? Eu temperei com uma pitadinha de sal e um pouquinho de pimenta do reino. O meu espinafre, depois que esfriou, eu triturei no liquidificador. Então agora eu vou incorporar isso no fogo para derreter o meu catupiry, o meu queijo e esquentar o creme de leite, tá legal? É só isso a receita, fica muito gostoso. Como eu disse, acompanha a carne, acompanha frango, peixe. Eu adoro fazer esse acompanhamento. Coloquei um queijinho ralado aí em cima só para dar uma decoradinha, um queijinho parmesão ralado e ficou muito gostoso. Sexta receita. Quiabo refogado. Eu vou dar uma dica para você fazer o seu quiabo sem baba. O segredo é lavar o quiabo, deixar secar ou secar com pano limpo. Corta as pontinhas, depois você corta ele do tamanho da sua preferência. Eu prefiro assim, pequenininho. Aí você vai refogar a cebola e alho no azeite. Deixa eu refogar bem. Coloca o quiabo, o salzinho, com ele ainda cru. Aí o quiabo junto com a cebola vai soltar água, tá? Você vai mexendo de vez em quando. Veja já que quase não tem baba pelo fato de ter secado o quiabo depois de lavar. E aí você vai deixando, deixando até secar a aguinha, mexendo. Prontinho, gente. É só isso. Uma delícia de receita. Sétima receita. Carne moída refogada com vagem porque eu amo isso, amo. Então, uma receita muito facinha, muito simples. Bom, primeiro de leve, assim eu dei uma refogadinha em meio quilo de carne moída com sal, pimenta do reino, pimenta calabresa, cebola e alho. Em seguida, eu acrescentei 250 gramas de vagem bem picadinha e mais um tomate inteiro, também bem picadinho. Então, o que vai acontecer, gente? Eu não vou colocar água porque esse tomate, ele vai verter a água conforme ele cozinha e vai acabar cozinhando também a nossa vagem, tá bom? Então, vou deixar em fogo baixo, vou tampar e vou mexer de vez em quando até a vagem cozinhar. Ó, vocês podem ver aproximadamente 10 minutos sempre mexendo, tá, pessoal? Mas, olha, o tomate, ele praticamente sumiu e a vagem cozinhou. Eu gosto muito de fazer a receita assim porque, como a gente não coloca água, o gosto da vagem fica muito mais gostosa e a receita fica muito mais apetitosa. Então, é isso. Se você curtiu, dá um joinha pra mim, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Aproveite a vida. Muito obrigada. Um beijão.